Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui com mais um vídeo pra vocês, tá? E atendendo a pedido de vocês, por favor, fiquem até o final. Oi pessoal, tudo bom? Essa semana nós tivemos promoção da caçadora, ela apenas 15 unidades. A Sandra acabou atingindo acima desse limite, acabou vendendo mais do 15. Então a gente vai ter um pouquinho de atraso nas últimas entregas, nos últimos pedidos. Mas atendendo a mais pedidos de clientes, a gente resolveu aumentar pra 30 carabinas a promoção, tá? Então era 15, vendeu 20, acho que 21 ou 22, não tenho certeza. Então a gente resolveu prolongar essa promoção pra vocês, pra 30 carabinas. Então se eu não me engano, falta só 9 ou 8 pra atingir 30 carabinas. Então corre lá, corre, não perca tempo, porque só tem essas 8 no estoque, tá bom? E você pode deixar essa carabina tradicional bem bacana como essa daqui, olha. A carabina tradicional, você consegue colocar muitos acessórios nela. Você pode colocar uma coronha M4, pode colocar um pistol grip bacana, colocar um fore grip, colocar um bipé, colocar uma lanterna. Olha que bacana essa lanterna. Você consegue também colocar uma alça e massa de mira tática. Você consegue instalar uma luneta. E além de tudo, ele já vai com um supressor pra vocês, pra que você possa atirar no quintal da sua casa com total tranquilidade, total segurança. Então não perca essa promoção. Carabina tradicional, a gente prorrogou a promoção por mais essa semana ou até acabar os estoques. Dela básica, tá pessoal? Aqui ela tá com todos os acessórios e vou começar a tirar os acessórios aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Bacana. Então tá aqui a carabina caçadora básica. Eu chamo ela de pelada, tá? Não acompanha essa coronha e não acompanha esse pistol grip nem a alça de mira. R$ 1.999,00 a vista, tá bom? Frete grátis pra quase todos os estados. Nós só não estamos atendendo estados do norte, tá pessoal? Roraima, Amazonas, Rondônia e Pará a gente não tá fazendo entrega. Não é culpa nossa, é da transportadora que não tá fazendo entrega nessas regiões. O restante do país, tudo por nossa conta, tá bom? Estados do Amazonas, Roraima, Pará, Rondônia. Esses estados, se você quiser comprar essa carabina, além de você ter de pagar o frete, porque o frete, além de ser mais caro, a gente tem que mandar ela desmontada em dois pacotes, porque pela transportadora não vai. As transportadoras não estão aceitando mais fretes pra essas regiões de carabinas, tá? Gente, não perde essa oportunidade. São as últimas que a gente tá fazendo promoção, tá? Não vai ter promoção tão cedo. Fala no WhatsApp com a Sandra aqui, ó. Fala no WhatsApp com a Sandra hoje, domingo, segunda-feira, e reserva a sua, porque já vendeu as 15 que estavam programadas. A gente se falou mais 15 dessas 15, já foram quase todas, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho